Oi gente, tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Bom, o vídeo de hoje, celebrei meu aniversário de 27 anos, tá bem atrasado, mas, enfim, por causa de tanta coisa acontecendo, eu não consegui editar e postar pra vocês antes. E também tive muita conversa, bati muito papo com vocês sobre a rotina que eu tô criando pro bebê, principalmente a rotina noturna. Compartilhei tudinho e também quis conversar com vocês sobre uma coisa que eu já havia falado muito antes de eu imaginar que eu estaria grávida, ou que eu iria engravidar, ou que eu ia ter um fim, né, sabe? Então eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje, sem mais delongas e bora começar o vídeo. Meus amores, me arrumei pra celebrar os meus, a gente tá achando de idade, né? Coloquei aqui, ó, meu nenenzinho, uma roupa linda nele, ele tá muito gostoso, ele tá muito celoso, ele tá muito lindo, a mamãe tá pilando, mamãe tá pilando nesse menino. Esse menino tá muito lindo, olha isso, gente. Tá muito lindo, gente, tô apaixonada. Nós vamos sair com minha sogra, com a família, né, pra comer, vamos almoçar. É isso, eu tô faminta, faminta. Bom, pessoal, nós saímos pra comer, estamos todos aqui em família, mas a família é um pouco reservada, então eu não vou ficar filmando eles. Gente, eu vim aqui ano passado com o Jordan, pra comer uma comida que eu gosto muito, Jamaica, sabe? É muito gostoso. Com camarão, mostro pra vocês depois. E aí, ó, bem bonitinho. Bonitos detalhes, mas sim. E também tá dormindo. E aí, ó, bem bonitinho. Obrigado. Gente, eu não consegui filmar muita coisa pra vocês, porque eu tava conversando com o pessoal. Ai, já vou ficar com saudade da minha sogra. Ela vai embora amanhã. Agora eu já quero morar perto dela. Eu queria morar perto dela e do meu sogro. Ela comprou lixeira pro bebê. Comprou um lixão pra gente colocar na cozinha, porque o nosso é pequeno. Comprou até negócio de colocar sabão na cozinha pra mim. Ela é maravilhosa. Comprou tanta coisa pra gente, tanta coisa. Comprou várias fraldas. Nossa, ela é incrível, sério. Tipo, muito, muito, muito incrível. Fica morrendo de saudade dela. Bom, agora eu vou colocar o pijaminha do bebê. Eu sempre tento colocar um pijama dele. Ele ganhou muita roupinha hoje. Olha o tanto. Tudo isso daqui, gente, a roupinha que ele ganhou. E todas novas, ó. Tudo roupa nova. Tudo. Eu tô passada. Então eu vou colocar essa meinha nele. Né, vou deixar aqui. Colocar essa calça nele, ó. Pra dormir, acho que vai ser muito boa. Aí eu tô procurando uma blusinha bem suave. Porque como ele dorme na cama comigo... Aí olha essa patinha aqui da mamãe querendo pegar tudo. Mas antes eu queria contar pra vocês como foi um pouco. Foi muito legal. Eles levaram a gente no restaurante. Pra comer, né. E amanhã ela vai vir aqui. Vai ser o último dia. Ai, gente, eu vou ficar morrendo de saudade. Sério. É muito bom ter família, tipo assim, perto, sabe. Vou mostrar o meu pitoquito pra vocês. Pra vocês verem como ele está. Mas eu vou trocar a roupinha dele agora. Ele tá sem roupa, ó. Aí eu vou colocar um pijaminha nele. Né? Minha cama tá só uma bagunça. Mas é uma delícia. Eu confesso pra vocês que eu adoro. Parece um ninho de passarinho. Eu vou trocar a roupinha desse boneco. Né, meu amor? Eu vou trocar a sua roupa. A mamãe vai trocar a roupa do meu nineco. Mamãe vai colocar uma roupinha quente em você. Confortável. Pra você poder mimir. Né? Eu tô tentando criar uma rotina pra ele. Uma rotininha de dia, de noite, né. Uma rotina noturna também. Ele já... Se bem que de manhã ele já tem uma rotina. Não vou mentir pra vocês. Tá sendo fácil em relação à rotina dele. Só que ele tá chorando bastante, né. Ele chora bastante. Não sei porquê, gente. Meu bebê chora. Eu ia colocar um macacão. Mas também vou colocar uma calça melhor. Bless you! Bless you, meu bebê. Ele ganhou muita roupinha, gente. Deus, muito obrigada por preparar tanta coisa, sabe? Parou tanta coisa pro meu bebê. Hoje a gente viu um pesadelo horrível. Uns pesadelos aí. Onde eu coloquei a calça? Eu não sei onde eu coloquei. Ai, ai, ai. Bom, pessoal. É. Agora eu vou trocar a fralda dele. E vou colocar o pijaminha. Já escolhi o pijama que eu vou colocar. Marcos e Nakira me ligou cantando parabéns. Na hora que eu vou ser, eu falei. Dê, né, daqui a pouco eu te ligo, tá? Era o Marcos e a Nakira. Sério? Vou trocar ele agora, galera. Tá chorando um pouquinho. Gente, olha. Chorou tanto pra colocar a roupa. Oh, meu Deus. Oh, Jesus. Oh, meu Deus. Gente, ele chorou demais pra colocar a roupa. Mas aí eu coloquei essa daqui, ó, nele. Ficou assim. Tá bem gostoso da mamãe agora. Vai dormir bem quentinho. Gente, o bebê tomou banho. Não chorou. Coloquei macacãozinho todo branco nele. Ele não chorou. Foi maravilhoso o banho que ele tomou. Ele foi super relaxado. O tempo todo. Agora eu vou dar tetinha pra ele fazer ele dormir. Porque é o horário dele, né? Oito, nove horas é o horário dele dormir. Então, a minha sogra foi embora, né? E o bebê dormiu. Vou mostrar pra vocês, ó. O bebê dormiu, gente. Ai, que coisinha mais fofa, né? Menino. Neném tá dormindo ali. E eu tô comendo bolo aqui. A gente conseguiu fazer o bebê dormir. Ele tá lá no quarto dormindo. Eu vou correr aqui pra fazer o jantar. Porque a gente não comeu. Então a gente tem que comer, né? Então eu vou fazer aqui uma carne. Inclusive, eu vou tirar ela agora da geladeira. E, gente, tá me dando uma agonia. Porque eu tô com roupa pra lavar. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Deveria ter lavo essa roupa. Mas tá difícil, sabe? O que eu vou fazer? Eu vou lavar aqui minha panelinha. Fazer o jantar rapidinho. E tentar comer, galera. Eu só não vou filmar daqui pra cá. Porque eu tirei um pouco o sutiã, sabe? Tipo, pra respirar um pouco. Esse mamilo aqui tá ardendo um pouco. Mas assim, não tá doendo. Quando eu ver mama, pra mim tá tranquilo. Tardei um pouquinho. Não sei porquê. Talvez aí é bom tirar, sabe? Dizem que também é bom dormir sem calcinha. Na verdade, não é dezem. É bom dormir às vezes sem calcinha. Vai esperar um pouco. Mas enfim, eu vou apressar aqui minhas coisas. Né, Bunny? O Bunny tá assim, ó. Hum, se lambendo. Uma bagunça. A gente comeu sushi na hora do almoço. Comi açaí também. Eu vou fazer aqui as coisas rapidinho. Vou apressar, né? Ele tá dormindo. Só uma coisa que eu queria relatar aqui pra vocês. Esse horário é o horário que eu já estou acostumando ele na rotina dele. Seis horas, sete horas, assim. Agora são 7h59. Mais umas seis e pouco. Eu já coloco o pijama dele. Uma roupinha mais confortável pra ele poder dormir. Aí, esse horário ele dorme. Graças a Deus. Então, eu vou correr a jantar pra fazer as coisas. Porque vai que se ele acorda, né? Mas eu tô tentando criar um hábito desse mesmo horário. Ele dormir, sabe? Às oito, nove. Porque aí ele acorda umas dez, onze. E aí eu dou uma má, troca a fralda. Ele vai acordar uma hora, duas horas. E depois ele acorda de duas a quatro horas da manhã. Sempre às quatro horas da manhã é batata. Ele sempre acorda esse horário, né? Papo. Pessoal, o bebê tá dormindo aqui na sala. Eu tô ficando a carne agora, gente. São nove e cinquenta e um. Eu quase não ia conseguir fazer sua comida hoje. Porque ele quer colo, 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 colo. Uma... Aí, o que eu faço, gente? Eu já vou fazendo as coisas. Já vou lavando. Tempinho que eu paro, assim, pra pegar as coisas. Já vou lavando. Pra não ficar bagunçando na pia. Porque, gente, eu não gosto de dormir com louça na pia. Eu achei que quando eu tivesse que ver, eu iria mudar isso. Né? Desencanar um pouco. Mas eu ainda continuo lavando sempre. O que mais que eu iria falar pra vocês? O jantar que eu tô fazendo hoje vai ser um arrozinho com vegetais dentro também. Também tô fazendo vegetais à parte. É... Eu ia falar espinata e não. Couve flor, brócolis. Um pouquinho dos mix congelados, né? Os vegetais congelados. Tô colocando uma carninha aqui pra eu ir na esposa pro jantar agora. Também pra quem fazer uma calada se eu conseguir. Gente, a rotina dele noturna é sempre mais ou menos esse horário, sabe? Às vezes eu consigo jantar um pouco mais cedo. Ontem nós jantamos, era oito e pouca. Hoje vamos jantar. Hoje eu fiz umas dez horas. Porque ele tá acostumado a dormir a esse horário. Não, não a esse horário. Depende muito. Porque é um que ele dormiu mais cedo. Hoje ele quis dormir, ele acordou. Ele dormiu, ele acordou. Então quando ele acordou de novo, eu já tava com a panela de arroz no fogo. Eu já tinha jantado algumas coisas, né? Eu já tinha temperado a carne. Então já tava mais fácil pra eu fazer agora. Só que ele acordou pra mamar. E aí eu brinquei um pouquinho com ele. Dei uns beijinhos, dei teta. Coloquei de novo num lugarzinho pra ele. É ficar na foca. Ele acorda bastante. Hoje ele tá acordando bastante. Então vamos descrever agora depois. Ontem eu consegui fazer minhas coisas. Eu consegui jantar. Consegui fazer o jantar bem gostoso. Consegui fazer a marmita de meu esposo. Ontem eu consegui almoçar. Ontem eu consegui fazer muita coisa. Hoje eu já fui bem tenso. Porque ele queria fazer um pouco comigo. Aí ele chora bastante com o meu esposo também. Às vezes ele não chora. Às vezes ele chora. Depende muito, né? E eu nem cortei o abacaxi. Eu quis cortar o abacaxi. Mas vou deixar pro meu esposo cortar. Porque eu sinceramente não vou conseguir cortar. Então eu já já tô quase pronta. Vou virar que é a carne. E outra coisa. Eu tô estudando bastante o mundo de maternidade. Tô estudando bastante coisa sobre os beijos. Sobre fonecas. Sobre rotinas de horários. Pra estabelecer aqui em casa. Mas claro que vai ter de acordo com a minha rotina também. Porque eu não posso pegar de referência uma rotina de uma família. Entende? Eu tenho que fazer também conforme o meu esposo a gente vive. Então eu não posso me inspirar em uma rotina de uma pessoa. Ou é que tem uma rotina completamente diferente da minha. Talvez não se for de trabalho. Talvez não se for de sujo. Até mesmo as pessoas que ficam em casa, né? Mas eu tô gostando bastante desse mundo de maternidade. Eu tô falando isso diversas vezes pra vocês. Mas é porque é algo muito novo. E que veio e mexeu com as estruturas da minha vida. Foi muito legal isso. Aquele calado. Eu coloquei um poiminho assim pra não... Ah, outra coisa também que eu esqueci de comentar aqui. Eu consegui aspirar o chão da casa inteira. O chão da casa inteira tá parecendo outro carpete, gente. Tá bem pequeno. Tá até flanque, sabe? Macio. Quase fundando. Ele só não tá fundando porque ele é velho. Mas consegui fazer isso. E consegui me arrumar também um pouquinho. Passar um pouco de maquiagem. Gente, a gente tá no meu cabelo. Tomei banho de manhã. Tomei banho com ele. Porque foi bem difícil. Porque ele tava chorando. Até o dia do que eu dou ao carrinho. Desaparei pro banheiro. E escutar meu nenenzinho chorando. Ai. Não gosto dessa parte não. Mas faz parte da vida, né? Aqui, ó. Um exemplo. Sujei isso daqui. E eu já vou lavar. Vou lavar. Pessoal, acabei o meu jantar. Então eu vou comer aqui rapidinho. Gente, eu queria falar uma coisa pra vocês. Que eu tô gravando. Já gravava em picadinho. Agora eu vou gravar um pouco mais em picadinho. Porque eu só quero mesmo tentar compartilhar com vocês um pouco da minha rotina. Talvez narrativa. Não sei. Porque tá mais difícil de eu vlogar. Então, assim. Mesmo que eu deixe na tela algo escrito. Eu vou tentar fazer da forma que eu consiga, sabe? Da melhor forma possível pra mim também. Pra que você também não perca esse momento da minha vida, né? Então, assim. Eu já gravava muito em picadinho. Então agora eu vou gravar muito mais em picadinho. Eu tô comendo aqui minha carninha com arroz, vegetais e banana. Eu coloquei banana. Tá uma delícia. Porque ela tá bem amanteigada a carne, né? Fritinha bem amanteigada. Então é isso. Eu vou comer aqui rapidinho. E rapidinho não. Vou ter um momento. Ele tá dormindo. Eu agora, eu acredito que tá... Ele se encontrou na horinha do sono dele, sabe? Ele tava bem irritadinho. E quando ele fica irritado, os bebês não conseguem dormir muito bem. Quando eles estão bem irritados, né? Talvez seja porque passou da hora dele dormir. Ele tá indo dormir um pouco tarde. Não sei. Talvez isso afete também. Mas enfim, eu vou comer aqui. E o apetite pra nós. Porque tá uma delícia essa carne. Hum. Bom, meus amores. Eu já jantei. Já acabei. Já ladei também o que eu havia sujado. Só falta o prato do meu esposo. Que ele ainda está jantando. Enquanto isso, gente. Já vou adiantar. Sabe o que é o meu banho? Já adianto o meu banho. Já coloco o meu pijama. Provavelmente eu vou usar isso daqui mesmo. Tá limpo. Que é mais fácil pra amamentar. Só é levantar. Ou talvez eu use uma camiseta. Porque eu já tô com chá no dia do pijama, né? O meu balcão tá lutado de coisa. Sabe quando tá te dando agonia de limpar a casa? Mas só deu o fato de eu ter aspreado o chão. Já deu aquele alívio. Mas tá me dando agonia ainda. É. Talvez eu vou conseguir fazer um chá de camomila. Não sei. Depois do banho. Então eu vou tomar um banho agora. Tô louca pra usar o banheiro. E é isso, gente. Se der o aparelho aqui ainda hoje ou depois. Eu atualizando vocês, tá bom? Bom dia, meus amores. Hoje eu quero conversar com vocês sobre como foi minha noite ontem. Porque eu não consegui filmar nada pra vocês. Assim, é muito difícil eu tentar fazer rotina pra vocês de noite. Porque eu sempre acabo esquecendo de filmar, né? Eu dou prioridade pra outras coisas mais importantes do que eu acredito do que é filmar. Não que filmar pra vocês seja algo não importante, tá? É importante porque eu gosto. É, meu esposo tá aqui fora com o bebê tomando um banho de sol. Enquanto ele tá tomando um banho de sol com o bebê, eu irei fazer o café da manhã dele. Porque eu já fiz o meu. Uma coisinha que eu queria falar com vocês. Na verdade, de compartilhar. É coisa íntima. Eu tenho muita dificuldade de deixar meu bebezinho sozinho. Por exemplo, toda hora eu tô checando ele. Ele tem essa coisa de chorar muito com meu esposo. Então isso me incomoda muito. Eu não sei porque ele chora. Eu acho que é essa coisa dele querer estar comigo, sabe? Estar acostumado. E aí quando ele chora muito com meu esposo, me desespera, gente. Eu fico desesperada. Completamente desesperada. E o que eu quero fazer é pegar ele e ficar comigo o tempo todo. Só que eu assisti um vídeo ontem que é muito bom você deixar o bebê ficar com outras pessoas. Ele vai com outras pessoas normal. Algumas pessoas ele chora. Por exemplo, com a minha sogra ele não chorou. Com a minha segunda sogra ele não chorou. A minha primeira sogra é a mãe do meu esposo. E eu falo que a minha segunda sogra é a esposa do meu sogro. Maravilhosa. Ele não chora com elas. Ele não chora muito com mulheres, sabe? Mas com homens ele chora. Ele tem essa coisa de chorar com homens. Não sei porquê. E aí quando ele chora com minha esposa, eu fico desesperada. E eu não quero deixar ele com meu esposo. Aí eu tenho esse bloqueio. Não, é melhor ficar comigo, sabe? Porque pra mim ele tá sofrendo. Mas não é. Talvez seja porque ele não goste de ficar com minha esposa. Não sei, sabe? E também tem aquilo. Eu sempre converso com ele. E é uma coisa que eu conversei com meu esposo. Falei pra ele assim. Conversa com o neném. Tenta conversar com o neném, né? Enquanto você pega ele. Porque assim, ele gosta de quando as pessoas falam com ele. Eu já observei isso. Ele gosta bastante. Dessa coisa de vozinha, sabe? Então eu sempre tô conversando com ele. Tendo esses momentos vozinha e cute. Gente, eu ainda não escovi meus dentes. Mas eu descobri uma coisa. Sabia que quando a gente acorda de manhã, o certo não é escovar os dentes? Tem um vídeo. Se der, eu explico pra vocês melhor. Eu vou até assistir ele novamente. Porque eu não quero falar coisa que eu não sei, sabe? Mas o certo é não escovar os dentes de manhã. O certo é rapar a língua. Você pode escovar a língua, mas não os dentes. Tem um porquê, tá bom? Depois vocês pesquisam aí. Mas não é por isso que eu não escovei os dentes, tá? Porque eu já comi. É porque o neném, eu fiz um truquezinho. Sabe aqueles rolinhos que a gente compra na internet pro neném abraçar? Eu não tenho, inclusive foi uma das administradoras cá que compartilhou no grupo. E aí eu falei, ah, eu quero um desse. Eu quero, eu quero, eu quero. E aí o que acontece, gente? Eu queria um daquele. A Daye falou, neném, você não precisa comprar. Você pode fazer com o edredomzinho que eu dei pra você. Né? Que ele é bem grosso. Então eu enrolei, como se fosse uma cobrinha. Tá vendo? Enrolei. E deixei ele abraçadinho com isso. Mas voltando a falar rapidinho sobre separação. Eu falo assim, separação, porque ele tá ali fora com meu esposo. E aí eu tenho essa sensação, tipo, ai, meu bebê, meu bebê, meu bebê, meu bebê, meu bebê, sabe? Mas é isso, galera. É um dia de cada vez, né? Eu também não estou, sabe, tipo, enlouquecendo. Tô trabalhando na minha mente também. O fato de eu fazer as coisas conforme eu posso. Se eu não conseguir lavar roupa ontem, se eu conseguir lavar roupa hoje, tudo bem. Se eu não conseguir, tá tudo bem também. Eu não quero ficar me cobrando tanto. Outra coisa, lavar o banheiro. Meu banheiro tá sujo de novo, né? Eu lavei a última vez quando minha sogra tava aqui. Ela me ajudou, ela limpou a cozinha. Depois ela ficou segurando o neném pra mim, né? Enquanto eu tava lavando o banheiro. Só que eu preciso lavar meu banheiro, de verdade, eu preciso mesmo. Só que eu também não tô, tipo, ai, meu Deus, tenho que lavar meu banheiro, sabe? Se der pra lavar hoje, eu lavo. Se não der pra lavar, tá tudo bem também. Eu lavo depois, quando eu puder. Sempre vai ter um tempinho que a gente vai conseguir fazer as coisas. O problema é, a gente não vai... O problema não. É até bom assim, né? Porque a gente não fica tão estressada. Uma coisinha de cada vez. Ontem eu aspirei o chão. Eu amo aspirar o chão, né? Eu gosto dele com aquela sensação de caripete. Bem limpinho. Então, uma coisa de cada vez, como eu falei. Vou fazendo uma tarefa por vez. Aí assim eu consigo terminar as coisas. Se der, hoje eu lavo as roupas. E aí eu começo fazendo aos poucos as coisas, sabe? Eu tenho bacinha desse tamanho de roupa pra lavar. Minha do meu esposo e bacinha pequenininha dele. Eu vou depois mostrar pra vocês o cesto dele. Eu achava, né? Olha a mente de mãe de primeira viagem, sem ter um bebê. Eu não tenho experiência, né? A minha experiência, pra saber como é. Eu achava que antes, bebês não sujavam roupa. Gente, ele é tão pequenininho. O cestinho dele é tão pequenininho. Tá aqui. Tá aqui as coisas dele. Mas enfim, eu vou apressar aqui o café da manhã. Tô fazendo ovos pro meu esposo. Ele não foi trabalhar hoje, folga. Na verdade, não é folga. Ele quis tirar esse dia pra ficar com a gente. Segundo ele, ele disse que quer ter um pouco mais de... Tipo, ele não quer perder esses momentos do cabelo. Mas enfim, eu vou apressar aqui o café da manhã. Meu café da manhã, eu fiz um pão com misto quente, sem o presunto. Então eu coloquei queijo e uma carninha, que parece um hamburguinho, mas é de linguiça. E pro meu esposo vai ser os três bacon de turkey, né? De peru, com cinco alvos, mexido. O ovo tá caro, gente. É que tá muito caro. Pessoal, já tomei meu café da manhã. Agora eu estou aqui com o meu nené, com o meu sapinho. A mamãe tá com o sapinho aqui. Ele tá de pijama. Ainda. Eu tô tentando fazer o quê, gente? Tô tentando... Como eu falei, eu tô criando a rotina dele. Eu acho particularmente importante a mãe ter uma rotina com o bebê. O bebê ter uma rotina desde pequeno. É, não é fácil, tá bom? Mas assim, são dias e dias. Tem dia que ele segue a rotininha dele. Uma coisa que eu descobri, né? Só cortando aqui, eu tô falando. É que os bebês, eles amam rotina, sabia? Inclusive, ontem, quando ele tava chorando, eu descobri, na verdade, lendo que quando os bebês, ele tem uma rotina, ele está acostumado a dormir em certo horário. Quando ele passa do horário, ele fica bem irritado. Então foi o que aconteceu ontem. Eu acredito que ele tá acostumado a dormir nesse horário. Porque desde pequenininho, assim... Desde pequenininho. Ele é pequenininho, mas já faz o quê? Mais de três semanas que eu tô seguindo o mesmo horário, né? O ciclo de horário pra ele dormir. Eu acho importante os bebês terem rotina, né? Então tenta criar uma rotina pra vocês de acordo com a sua disposição também, né? Porque não adianta só fazer uma rotina pro bebê e você não seguir. Eu não queria cozinhar nove horas da noite, já tá jantando dez horas, sabe? Não tá nos meus planos, mas assim, é o horário que eu tenho mais disponibilidade pra fazer. E uma coisa que eu queria falar pra vocês, gente, que eu amo muito, muito, muito ser mãe. É, eu sei que é um universo cansativo. É, eu não quero romantizar nunca, porque agora eu entendo que as pessoas falam. Não romantizem a maternidade, porque não é assim. A mil maravilhas não é mil maravilhas, mas sabe o que é perfeito? Porque maternidade perfeita não existe. O que existe de perfeito é a paciência que a gente tem com os bebês. O amor, eu acho que deve ser por isso que algumas pessoas usam isso de perfeito, perfeição, sabe? Mas a perfeição na maternidade em si não existe. O que é perfeito mesmo é a paciência que nós temos com os nossos pequenininhos. O amor que nós temos. O cuidado, sabe? Toda demonstração, aquela coisa de, ai, tô estressada, mas quando eu olho pro seu filho, hum, né? Porque a maternidade em si, ela é muito cansativa. E eu tô aprendendo isso agora. Eu não fazia ideia, eu poderia conviver com a minha irmã, que eu não iria ter noção de como que é a maternidade, né? E uma coisa que eu só queria comentar aqui também é sobre a exposição do bebê. Eu sempre falei com a minha irmã, qualquer pessoa que eu conversava assim, que eu não queria expor o meu filho em redes sociais. E assim, Dani, mas eu tô expondo ele no meu Instagram, aqui no canal pra vocês, mas quando eu falo expor, exposição do meu filho, é usar a imagem dele pra criar conteúdo aqui. Eu não quero transparecer isso, porque eu não, realmente eu não me sinto confortável, sabe? Óbvio, óbvio que eu vou mostrar o meu bebê aqui pra vocês, né? Eu não vou, tipo, esconder ele, o rosto dele. Não, jamais, porque eu não tenho problema em questão a isso. Mas o que me incomoda em mim é ter que usar a imagem dele pra fazer conteúdo. Por exemplo, fazer, ter que ter o meu filho pra gravar vídeo, sabe? Então não, eu quero, tipo, ser eu. Eu quero estar aqui na cozinha fritando um novo pra vocês, conversando com vocês. Eu quero que eu seja o centro da atenção. Óbvio que o meu filho também vai ser, porque ele sempre tá grudado comigo. Não tem como não formar o meu bebê. Mas assim, eu não quero que, tipo, as pessoas me cobrem. Ai, mostra mais o seu filho, sabe? Eu realmente, sei lá, gente, é uma coisa de mim. Eu sei que tem gente que pode me julgar, tem gente que vai falar, ai, que frescura. Mas eu não acho como frescura. E assim, eu super respeito aquelas mulheres que não mostram os filhos em redes sociais, os famosos, por exemplo, em redes sociais, né? Eu acho que eu entendo também o porquê, agora que eu sou mãe. Mas também respeito a decisão de cada um. E a minha decisão é não criar conteúdo em cima da imagem do meu bebê, né? Do meu filho. Não quero isso jamais. Então, quando eu filmar ele pra vocês, é porque eu tô com vontade de filmar. Mas eu não quero, tipo, ai, gente, olha a menininha, tipo, toda hora, sabe? Não. Então assim, eu espero que vocês respeitem essa minha decisão. Eu posto vídeo lá nos rios com o ziquinha com o meu bebê. Porque eu gosto, é o momento que eu tô vivendo. Eu tô tendo muita confusão na minha mente em relação a isso. A questão de expor demais. Tô tendo muita confusão mesmo, gente. Inclusive, eu tava conversando com a Dai sobre isso, sobre expor. Essa vida exposta na internet é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, tem que filtrar muito. Então assim, eu prefiro que falem de mim do que falarem do meu filho, sabe? Ou até da criação. Porque as pessoas adoram palpitar. Então assim, eu prefiro não focar tanto, assim, nesse mundo de maternidade como que eu tô criando o meu filho. Pra não ter comentários. Porque eu crio o meu filho da forma que eu quiser, né? Do jeito que eu acho que é melhor pra mim. Então eu não quero, tipo, ter comentários. Ai, faça isso, faça aquilo. Óbvio que o conselho eu aceito, sabe? Mas assim, pessoas que mandam ou pessoas que acham que só porque funciona com o seu filho pode funcionar com o meu. Não é bem assim, sabe, gente? Bebês não dormem à noite. Vocês não acham que tem muitas mulheres que já tentaram várias coisas. Já leram vários artigos na internet. Ou pesquisaram várias coisas. Assistiram vários vídeos. Pra tentar fazer o bebê dormir à noite. Óbvio que sim. Mas aí tem gente que comenta, ai, faz isso, faz aquilo. Acho que até aquele seu comentário, com certeza, a pessoa já tentou há muito tempo. Então assim, nem tudo que funciona com o seu bebê vai funcionar com o meu bebê. E é isso que eu tô aprendendo muito, sabe? Eu tô lendo muito, gente. Tô, inclusive, a minha amiga ficou de mim indicar alguns livros. Eu já comecei a ler na gestação, né? Eu tava lendo alguns livros na gestação. Mas eu quero ler mais. Então assim, eu tô muito fissurada nessa coisa de aprender mais. Porque eles são muito pequenininhos. Eu preciso me educar, sabe? Pra educar o meu filho. Eu preciso trabalhar em mim pra poder criar o meu filho. Então isso começa a me... Porque ele é pequenininho, ainda é difícil de educar ele. Porque ele não entende muito, né? Ele é um bebecinho, gente. Ele é um bebezinho. Então ele não entende. Mas eu preciso primeiro me educar. Aprender, ter conhecimento. Pra quando ele estiver numa fase onde ele entenda mais as coisas. Ele consiga, sei lá, eu consigo colocar em prática junto com ele. Mas ele tá aqui, ó. Faminto, faminto. Faminto, desci. O meu goitinho, o meu sapinho, o meu sapinho. Tá caleca, gente. Ele tá ficando carequinho, ó. Tá querendo mamar. Mas é isso. Ai, ai. Vou tomar aqui meu suco. Finalizar. Bom, meus amores. O vídeo já chegou ao fim. Eu vejo vocês, se Deus quiser, no próximo vlog, tá bom? Eu vou estar esperando todos vocês aqui. Então ativem o sininho e se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito. É isso. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. E big beijo em batom borrado. Bug, bug, bye, bye. Fui. E big beijo em batom borrado. E big beijo em batom borrado. E big beijo em batom borrado.